Preste atenção. Nosso país está em chamas. Os incêndios no Pantanal estão fora de controle. E pior, sem governo. Enquanto você me escuta, o fogo está incinerando a fauna que define essa terra. Macacos, araras, garças, tatous, jacarés. O país que estampa seus animais nas notas de dinheiro está vendo queimar a maior comunidade de onças pintadas do mundo. Prestem atenção. Isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, servidores e voluntários estão tentando apagar o fogo com as próprias mãos. São pouco mais de 160 pessoas tentando salvar o Pantanal. Completamente abandonadas pelo próprio governo. O governo que em Brasília está rindo do incêndio. Você viu? O governo ri desse fogo que não queima só o Pantanal. Ele queima nossa identidade, nossa memória. Ele queima o Brasil. O fogo está avançando sobre o nosso futuro. Não é hora de olhar para o lado. Não é hora de fingir que não viu. Não é hora de ver o fogo queimar ou tornar as queimadas o novo normal. É hora de apagá-lo. De apontar para todo mundo ver os responsáveis por esse holocausto da nossa flora e da nossa fauna. Nos ajude a espalhar essa mensagem aos seus amigos, à sua família, ao resto do mundo. Demande resposta. Faça com que esse governo faça alguma coisa para salvar o Pantanal. Amanhã é tarde. Precisamos de vocês agora. Amém. Amém.